Música Olá, boa tarde. Começa agora o Boletim Informativo 2ª edição. Agora é possível apoiar instituições da região por meio da destinação de parte do Imposto de Renda. Até o dia 29 de dezembro, o contribuinte vai poder fazer o pagamento dos fundos, escolhendo para onde o recurso vai ser aplicado. Para calcular o valor a ser destinado e verificar o imposto devido, é necessário ter o programa IRPF 2017, que você pode baixar no site da Receita Federal. Sendo pessoa física, o cálculo é de 6% e pessoa jurídica de 1%. O Tribunal Superior Eleitoral lançou um aplicativo que disponibiliza o título de eleitor digital, o e-título. A versão digitalizada vai ser igual ao documento impresso e pode ser utilizada já nas eleições do ano que vem. Basta levar o celular com o aplicativo instalado. Todos os eleitores cadastrados no TSE terão acesso à via digital, mas somente quem realizou o recadastramento biométrico vai poder utilizar na hora de votar. O aplicativo já está disponível para Android e vai ficar disponível para iOS em 10 dias. Na próxima quinta-feira, a Prefeitura de Campo Bom vai realizar uma ação com estudantes do oitavo e nono ano que participam do projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos. A feira Jovem Empreendedor vai acontecer no ginásio do CEI das 3 da tarde até às 8 da noite e vai ser a chance dos jovens exporem seus produtos e serviços. O projeto busca estimular os alunos a desenvolverem características empreendedoras através de atividades dentro e fora da sala de aula que simulam a gestão de um negócio, desde a confecção dos produtos até a comercialização deles. Esta segunda edição fica por aqui. A gente volta às 6 horas da tarde com reportagens completas. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho